Funcionário do Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, Natalino da Costa Máje, atua a declaração de base em Mercado Taibesi semana. Natalino da Costa Máje, atete, hau-hu-si Fulanzaneiro, to-ohin-loron-tinang, se iranã em rito no luresni ruane, saia-ne-san guarda civil e Mercado Taibesi, se dão que simu se irane salário durante Fulan-Walu, mas bem o Ministério do Turismo e Comércio na Indústria se dão que explique a razão. Funcionário iranã é zero no município dele, mas vê contrato com o Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, também será o russo do Ministério competente, atua acelera o pagamento do funcionário iranã, onde sustenta a Sirenia-Morris na família. Funcionário iranã é zero no município, mas o Ministério do Turismo e Comércio na Indústria. O ministério do Turismo e Comércio na Indústria é uma resposta positiva, no russo, Sire continua na Fátim em serviço. Tô notícia nefosai, Zémen tenta confirma o diretor geral, mas ve diretor Né, Laihane Fátim, também acompanha o vice-ministro do Ministério do Turismo e Comércio na Indústria a la visita, trabalha o município de Likiçá. Almeida dos Santos, Jacinto Fuka, Zémen. Almeida dos Santos, Jacinto Fuka, Zémen.